Por que tanta gente quer fazer pós-doc nos Estados Unidos? O que tem de tão especial lá? Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Monique e junto com a Sarah a gente compartilha informações valiosas sobre oportunidades de mestrado, doutorado, estágio, pós-doc nos Estados Unidos. E se você quer fazer o seu pós-doutorado nos Estados Unidos, você está no lugar certo. Pessoal, a gente sabe que fazer um pós-doutorado é um grande passo rumo a uma carreira de pesquisa de sucesso e vai te abrir portas no mundo inteiro para oportunidades incríveis. Por isso a gente está aqui para te mostrar como que essa experiência nos Estados Unidos é super enriquecedora. Então que o pós-doc é uma oportunidade incrível de alavancar a sua carreira, isso vocês já sabem. Mas vocês sabem como que funciona o pós-doc nos Estados Unidos? O que você precisa para conseguir uma posição de pós-doc? Então eu vou te explicar hoje nesse vídeo, vamos lá. O pós-doc nos Estados Unidos funciona como se fosse um emprego. Ou seja, aqui a gente já não usa mais o termo bolsa. Quando a gente está falando de pós-doc, o termo mais adequado é salário mesmo. Isso porque no pós-doc você vai estar trabalhando para um professor americano. Você vai estar desempenhando funções ali dentro do grupo de pesquisa dele. E diferente do mestrado e do doutorado, você não vai precisar fazer matérias. Você não está em busca de nenhum título. O seu papel ali vai se ajudar o professor a desenvolver pesquisa. Então além de estar todos os dias ali praticando seu inglês, você vai ter a oportunidade de trabalhar com as tecnologias mais avançadas na sua área e publicar em jornais de renome. É por isso que todo mundo quer um pós-doc, é uma oportunidade realmente maravilhosa. E como você vai encontrar essas oportunidades de pós-doutorado aí nos Estados Unidos? Você vai pesquisar universidades nos Estados Unidos que ofereçam PHD na área aí que você quer o pós-doc. Isso porque todo programa de PHD necessariamente faz pesquisa. E onde se faz pesquisa, existe a necessidade do pós-doc. E olha só, o processo de candidatura para um pós-doc é mais simples do que para o mestrado e para o doutorado. O primeiro requisito é que você tenha um doutorado ou que você esteja prestes a finalizar o seu doutorado. Em geral, você vai enviar o seu currículo atualizado em inglês e indicar pessoas que possam te recomendar. Depois, eles podem te pedir os seus históricos do seu bacharel, do seu doutorado, seus históricos traduzidos. E existem professores que gostam de marcar uma conversa ali pelo Zoom para conhecer melhor o candidato de pós-doc. Para fazer o pós-doc nos Estados Unidos, você não precisa de teste de inglês e também você não precisa de plano de pesquisa. Como eu falei, os pós-docs recebem um salário e esse salário vem do financiamento das pesquisas dos professores, que os professores recebem de recurso para tocar aquelas pesquisas ali nos Estados Unidos. E quando você for aceito para fazer um pós-doc nos Estados Unidos, só depois do seu aceito, você vai solicitar o seu visto americano. Para fazer pós-doc nos Estados Unidos, tanto o visto J como o visto H1B são opções. Quem geralmente decide qual visto você vai ter é a própria universidade americana, mas tem vídeo aqui nesse canal falando das opções de vistos para pós-doc. Bom pessoal, agora você conhece mais sobre o pós-doc nos Estados Unidos e você já está pronto para explorar essa oportunidade incrível que pode impulsionar sua carreira acadêmica e científica. Espero que esse vídeo tenha sido útil e te ajude a conquistar um pós-doc nos Estados Unidos. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos que também querem aí fazer um pós-doc nos Estados Unidos. Tchau, até o próximo vídeo.